Você sabe qual é a atividade mais importante que você deve fazer antes de comprar um imóvel? Não? Então preste muita atenção nesse vídeo, pois é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Olá, aqui é o Rafael Yante e eu vou direto à resposta. A atividade mais importante antes de você fazer a compra de um imóvel é fazer uma pesquisa de mercado. Isso mesmo. E você pode estar pensando, por que é tão importante fazer uma pesquisa de mercado? E a resposta é bem simples. Você precisa conhecer o seu mercado antes de fazer a compra de um imóvel. Você precisa saber qual é o valor de mercado dos imóveis na sua região para que você não caia numa fria comprando um imóvel acima do valor de mercado. E você precisa descobrir quais são as melhores oportunidades para que você possa fazer a melhor compra possível. E a melhor forma de fazer isso é através de uma pesquisa de mercado. Foi pensando nisso que eu fiz uma aula prática para explicar detalhadamente como você pode fazer uma pesquisa de mercado e descobrir o preço médio dos imóveis na sua região. Essa aula está disponível para todos os assinantes do portal Educar Imóveis e você pode fazer o seu cadastro no portal clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Agora, deixa eu te contar tudo o que você vai aprender nessa aula prática. Você vai descobrir quais são os detalhes que você deve observar ao fazer uma pesquisa de mercado. Você vai descobrir qual é a diferença entre valor e preço e por que isso é tão importante. Você vai aprender quais são os fatores que podem influenciar o valor de um imóvel. Além disso, eu vou te mostrar um exemplo prático de uma pesquisa que eu fiz para analisar o preço médio de um terreno. Ou seja, eu te mostro exatamente como eu faço as minhas pesquisas de mercado para que você possa simplesmente fazer o mesmo. Assim, você poderá descobrir qual é o preço médio dos imóveis na sua região e melhor, vai conseguir identificar quais são as melhores oportunidades. Essa aula será útil seja você um investidor que busca ter lucros incríveis nesse negócio ou se você quer comprar um imóvel conseguindo um excelente desconto. Então, se você quer descobrir, de uma vez por todas, como fazer uma pesquisa de mercado para descobrir quais são as melhores oportunidades, inscreva-se agora mesmo no portal Educar Imóveis e assista essa super aula prática. Mas é isso então, vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Forte abraço!